Ana Hickman conseguiu e se vinga neste momento de Alexandre Corrêa. Pois é, gente. Olha, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube. Canal este você sabe que atualiza vocês aí de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E o nosso vídeo de hoje é justamente isso, tá? Ana Hickman conseguiu, gente. Ela está se vingando aí do seu ex-marido Alexandre Corrêa. E tirou, sabe aquela história de sociedade que ele era sócio? Pois é, Alexandre, expulso. Mas antes de contar melhor essa história, você já sabe. Dedo no like aí caso você não tenha clicado ainda. E se não for inscrito também neste canal, é se inscreva agora. O botãozinho vermelho está aqui embaixo. Clica nele, ativa as notificações porque aí você sempre fica atualizado, combinado? Seguinte, gente. Olha só. Ana Hickman conseguiu aí tirar, expulsar o Alexandre Corrêa da sociedade e das suas empresas. As informações foram divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, lá do portal Ops. Vou colocar aqui na minha tela para vocês verem juntos. Olha só. Está aí na tela. Ana Hickman tira o ex de todas as suas empresas, hein? Que vingança. Ana Hickman conseguindo se livrar de vez do ex-marido. Olha só. Ana tira o ex de todas as suas empresas. E por isso, a partir de agora, ela se torna a administradora única do seu grupo. O único problema é que Ana hoje é proprietária de um grupo quebrado financeiramente e perseguido por credores. É verdade, né? A apresentadora e empresária conseguiu cancelar todas as procurações que havia dado para Alexandre Corrêa de quem está se divorciando. A partir de agora, ela é a única administradora dos seus negócios. O ex não pode mais interferir ou sequer participar de suas decisões. Isso significa que, se ela quiser fazer um pedido de recuperação judicial, não precisará mais da autorização dele. Ex está fora da empresa. Embora Corrêa ainda possa recorrer, o que Ana Hickman, de 42 anos, conseguiu é dar início ao rompimento definitivo da sociedade que manteve com ele por quase duas décadas. Corrêa, por meio do seu porta-voz, já havia declarado ao jornalista, no caso o Ricardo Feltin, ainda no ano passado, disse o seguinte, abre aspas, É, é isso que ela quer mesmo, me tirar de toda a sociedade e ficar com tudo, fecha aspas. E tudo o quê? Questionou o jornalista. O problema é que esse tudo, qual que é o tudo atualmente das empresas, visto aí o rombo milionário, né? O próprio pedido de recuperação judicial feito pelo Alexandre na Justiça no ano passado, apontava um rombo ali de 40 milhões de reais do grupo Ana Hickman. No entanto, hoje se fala que esse valor ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais. No entanto, a polícia e o Ministério Público ainda estão em fases de investigações e ouvindo testemunhas. Porém, algumas das atuais testemunhas podem acabar se transformando em réus. Ao menos duas pessoas que trabalharam com Ana Hickman e dois funcionários de fora da empresa estão sendo investigados pela polícia. O funcionário de um cartório e uma outra pessoa de um banco estão aí sendo investigados com suspeita de organização criminosa com Alexandre Correia e também por desvio de dinheiro. Por enquanto, nada foi comprovado e Correia ainda segue não indiciado pela polícia. Ou seja, a gente tá aqui a informação que Ana Hickman agora é sócia, sócia não, dona, unicamente exclusiva ali das suas empresas e não tem mais sociedade com Alexandre Correia, a qual era o que ele pedia na justiça. Na realidade, os advogados e tudo, o próprio Alexandre, como ele era sócio, ele quer o quê? 50% de todos os ganhos, de tudo que a empresa tem. Mas agora, segundo a informação aqui do Ricardo Feltrin, ela conseguiu expulsar, tirar Alexandre Correia dessa sociedade. O problema é que a Alexandre ainda pode recorrer, né gente? E a questão também é que fica, a Ana Hickman conseguiu ali a empresa de volta, só que a empresa tá completamente endividada. Será que vale a pena? Bom, aí é o que a gente vai ter que aguardar. Mais um capítulo dessa novela Ana Hickman envolvendo e você sabe, aqui neste canal você tem a atualização completa sobre o caso dia a dia. Quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história, combinado? Deixe seu comentário, deixe seu like que eu volto no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, hein? Tchau! Tchau!